A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta história de ganância e cobiça Nossos personagens se agitam para levar vantagem Uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Agora seu quarto não se meta no que não é da sua conta Velha idiota Eu não sou seu criado, não sua bruxa Peraí O delegado saiu com João Paulo O delegado voltou com João Paulo e foi conversar com Dona Lídia É, com a polícia não se pode facilitar Será que o delegado descobriu alguma coisa? E o que terá sido? Não, eu preciso saber, eu preciso descobrir Olá, meu jovem Posso saber o que faço por aqui? Nada não, seu Saulo Eu estou apenas dando uma volta pelo terreno Para desenferrujar as pernas Ah, sim Seu Saulo, o senhor sabe por que foi que o delegado saiu com João Paulo? É, João Paulo saiu com o delegado? Eu não sabia Nossa, o senhor é desligado mesmo, hein? É, eu estava lá em cima, fechado no meu quarto, fazendo as palavrinhas cruzadas Não vi nem sei de nada É, mas se o senhor perguntar, eles lhe dirão Para que eu vou me dar a esse trabalho? Para ficar sabendo o que está se passando, né? A vida já é bastante complicada sem a gente procurar saber do que não é da nossa cor Pois eu estou morrendo de curiosidade Isso não é comigo, não É, quero um olhinho de uísque? Ah, não, não, muito obrigado Eu já estava indo embora mesmo, tá? Esse rapaz é muito curioso Parece amedrontado com alguma coisa Eu sei que o passado dele não é lá muito limpo Terá ele alguma coisa a ver com a morte de Marcos? Encontrei numa das gavetas do armário embutido Esse passaporte, essa passagem aérea para Paris E um pacote contendo muitos dólares Tudo leva a crer que seu marido ia fugir no dia seguinte Aquele em que foi assassinado É, eu sei Marcos ia me abandonar Como? Ele mesmo me disse isso na véspera Dona Lídia, se a senhora não se importar Eu gostaria que me relatasse tudo quanto se passou Com os menores detalhes Eu lhe conto, delegado Eu recebi um telefonema do banco Um telefonema do banco? Marcos tinha retirado uma grande soma de dinheiro de nossa conta conjunta Mais de 80 milhões Dei por falta também de umas joias que tinha sido de minha mãe e que papai me dera Encontrei as cautelas da caixa econômica Marcos tinha empenhado todas as joias Um dia antes, e até nem sei por que não vendeu Eram joias muito valiosas? Muito, muito Além do valor estimativo, que também é muito grande Por isso ele não conseguiu vender de uma hora para a outra Se Marcos queria arranjar o máximo de dinheiro no mínimo de tempo Não podia esperar que aparecesse um cobrador à altura das joias Por isso, empenhou-as Na certa, mais tarde, venderia as cautelas Creio que era o que ele iria fazer É, mas eu achei as cautelas e guardei-as comigo Marcos andava muito esquisito E eu comecei a desconfiar de alguma coisa Sim Procurei a chave desse tal apartamento de Copacabana E não a encontrei no lugar onde ele sempre aguardava Eu não tive mais dúvidas Ele estava frequentando aquele apartamento Eu queria descobrir toda a verdade Se existia uma outra mulher Mandei o Wilson tirar o carro e fui à cidade Com a desculpa de que queria conversar com o meu advogado E depois faria umas compras Aí dispensei o carro e então peguei um táxi E fui à Copacabana Eu sabia o endereço do tal apartamento Fui lá e... Você encontrou Marcos no apartamento? Encontrei Sozinho? Sozinho Estava acabando de arrumar as malas quando eu cheguei Foi uma cena bastante desagradável Eu cheguei e toquei a campainha Já vai! Momento! É você? O que faz aqui? Não me convida para entrar? Entre, se quiser Fazendo as malas? Você vai a algum lugar? Vou sim, Lídia Eu vou embora Quer dizer que... Que você vai me abandonar? Ah, não adianta tentar mentir Eu vou abandonar você Mas, meu amor, por quê? O que foi que eu fiz? Nada Nada Você não me fez nada, Lídia Então? Ora, não se acaba com um casamento assim de uma hora para outra e sem motivo? Estamos casados faz pouco tempo Eu tenho um motivo muito forte para ir embora, Lídia Eu não gosto de você Você... Você não me ama, Marcos? Nunca amei você Mas, se não me ama, então... Por quê? Por que você se casou comigo, Marcos? Por quê? Por causa do seu dinheiro? Do meu dinheiro? Seu dinheiro, sim Ou será que você acha que eu me casei com você pelos seus belos olhos? Eu... Eu... Eu pensei que você me amasse e que gostasse de mim Eu? Uma idiotazinha criada num colégio de freiras Que não possui nenhum atrativo a não ser a fortuna que o bem estalhão do pai juntou durante anos e anos Santo Deus Como você é capaz de dizer essas coisas tão terríveis, Marcos? Eu amo você Eu adoro você Por você eu sou capaz de qualquer coisa Ah, sim Por que não se suicida? Não imagino o grande bem que isso me faria Eu ficava rico e livre Por que você não se mata, minha querida Lídia? Marcos, pelo amor de Deus, não fale assim Isso... Isso é monstruoso Muito mais monstruoso é o fato de eu estar amarrado a uma aleijada pelo resto da vida Marcos, pelo amor de Deus, não, por favor Marcos, pelo amor de Deus, diga que é mentira Diga que você está brincando comigo Não, não, não Eu não estou mais brincando com você, Lídia Antes sim Antes eu brinquei de amor com você Com a rica herdeira dos milhões do senhor Osmar Caldeira Luz Eu cansei A brincadeira acabou Você... Você não faz o meu gênero Aliás, eu nunca fiquei mesmo muito tempo com ninguém Eu sou livre e gosto de ser como sou Então... Então foi tudo por dinheiro? Só pelo meu dinheiro? Pelo seu dinheiro, Lídia Nada mais Eu me casei com você Pelo seu dinheiro Agora, eu apanho uma boa bolada e vou embora De um modo ou de outro Mais cedo ou mais tarde Tudo virá às minhas mãos Fomos casados com homens e bem-vindas Você... Você premeditou tudo Você mentiu Fingiu que me amava No fundo você... No fundo, o que não é tão fundo assim Eu tenho nojo de você, Lídia Nojo? Nojo sim Mas valeu a pena Agora eu tenho o que quero Largo mão daquilo que não quero Você Quanto ao resto do dinheiro Mais cedo ou mais tarde virá para as minhas mãos Não, Marcos, não Aí é que você se engana Nem tudo irá parar nas suas mãos, Marcos O que é que você pode fazer? Nada Vai armar um escândalo? Tanto pior Será um desquite litigioso Que servirá de pratinho para todos os jornais Eu levei a melhor E você tem que dar a mão à palmatória E reconhecer que perdeu a palma Eu iludi você e agora vou embora E levo comigo muito dinheiro Muito dinheiro que roubei de você Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Marcos, você não presta, Marcos, você não vale nada Ah, descobriu a pombra Disse eu sei faz muito tempo Marcos, você retirou quase todo o dinheiro da nossa conta conjunta Também descobriu isso? Do banco me telefonaram E o que foi que você disse? Eu menti para eles Disse que sabia que você tinha ido apanhar o dinheiro Eu gosto de ver o seu desprendimento Mas também não é Uns míseros oitenta e poucos milhões não significam quase nada para herdeira rica, né? Eu menti Não por você e sim por mim Eu não queria que todos ficassem sabendo da minha vergonha E agora descobri que você também roubou as joias Ah, a mocinha ingênua e de bons princípios já sabe bisbilhotar os guardados alheios Eu mexi nas suas gavetas, sim Quando fui procurar as joias e não as encontrei Pensei logo que você estivesse apanhado Encontrei as cautelas Ah, nisso você me passou a perna Eu já tinha comprador para as cautelas Não estão aí com você, não é? Por quê? Você seria capaz de tirá-las de mim à força? Estão com você? E se estiverem? Deixe-me ver essa bolsa, Lidia Não, não Não me faça perder a paciência Você seria capaz de me agredir? Pois eu lhe mostro como costumo agir com mulheres teimosas Dê-me essa bolsa de uma vez Não, Marcos, o que vai fazer? Deixe-me essa bolsa de uma vez, você idiota Me descer no meio dessa cara de santinha Vamos, deixe-me ver Não Sim, tome As cautelas não estão comigo Isso veremos As cautelas não estão aqui Eu entreguei as cautelas para o doutor Ismael Estive com ele antes de vir para cá Ele vai resgatar as joias para mim Eram de minha mãe Levante-se, idiota Desapareça da minha frente Eu tenho mais o que fazer Do que perder tempo com uma idiota da sua marca Levante-se de uma vez Pegue suas coisas, ponha na bolsa e rua Rua! Não, Marcos, não Você não pode fazer isso comigo, Marcos Não pode Eu amo você, Marcos Eu adoro você Não pode me abandonar Não pode, Marcos Líder, está na sua cabeça Uma coisa, Lídia Eu já abandonei você Eu tenho tudo preparado Passagem, passaporte e dinheiro Eu embarco para a Europa amanhã e de lá E lá eu tomarei outro rumo qualquer Ai, Europa Mas se eu, Marcos, se eu O que é que eu faço? Se quer mesmo saber Não me interessa nem um pouquinho Mas por que você não segue o meu conselho? Por que não se suicida? Até amanhã dá muito tempo Com você morta Eu já não precisarei fugir Era isso que você queria Não é mesmo, Marcos? Eu não vou morrer Eu vou viver E viver o bastante Para impedir que você ponha as mãos Sem mais um níquel do meu dinheiro Fora daqui, Lídia Rua Rua Eu ouvia a porta bater atrás de mim Como se fosse um tiro mortal Eu morria um pouco naquele momento Saí do prédio Esbarrando nas pessoas Peguei o primeiro táxi que passou E fui ao local onde o Wilson Ficara de me apanhar Era cedo ainda E eu dei algumas voltas Sem direção certa Depois disso tudo Marcos ainda ia voltando Para casa Quando tudo aconteceu Marcos disse que ia para casa É quando ele lhe disse isso Dona Lídia Ele telefonou Disse que ia buscar as roupas Ele teve coragem Depois da cena que fez com você Naquele apartamento Marcos teve a cara de pau De telefonar Dizendo que ia buscar as roupas Marcos não prestava mesmo Tinha cara para fazer Toda sorte de papéis Fiquei até tarde esperando Pensando num meio De fazer Marcos mudar de ideia De não me abandonar A senhora ainda amava seu marido Apesar de tudo, não é? O senhor vai rir de mim Se eu lhe disser que Acho que ainda o amo até hoje Pobre prima E eu sem saber de nada Eu creio que tive uma parcela De culpa em tudo isso, Lídia Conhecia Marcos Sabia de seu passado Nada recomendável E no entanto Ora, eu não quis ouvir ninguém Eu estava louca por ele Perdidamente apaixonada por Marcos Dona Lídia A senhora disse que Tinha um meio de evitar Que sua fortuna fosse Para as mãos de seu marido Que expediente A senhora iria usar? Eu falei com o meu procurador O doutor Ismael Não sei E o que foi que ele lhe aconselhou? Eu posso saber? Muitas histórias se cruzam Nesta corrida Atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir Quem será o vencedor Da corrida do ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar A Rádio Sant A CIDADE NO BRASIL